Olá, japonésicos! Eu vou gravar um vlog hoje porque eu tô mega feliz. Brasil jogou e ganhou de 4 a 0, tô feliz pra caramba. Parabéns, Neymar, obrigada pela seleção que tá se esforçando pra caramba. Tem que continuar até a final, Brasil. Se o Brasil ganhar, eu vou chorar muito de felicidade. Se o Brasil perder na final, eu também vou chorar muito, né? Porque já teve muita palhaçada do governo. Gastaram tudo aquilo. Né? Pra o Brasil não ganhar, o Brasil tem que seguir em frente, né? E tá um velhinho passando por aqui. Sempre tem, né? Um velhinho passando pelos meus vídeos. Agora... Então... É... Eu tô com bastante projetos pro japonésica. Esse final de semana eu queria convidar umas amigas pra sair com elas e fazer umas gravações muito loucas. Muito loucas. Só que... No começo de julho eu tenho provas. Provas no começo de julho. E eu acho que eu não posso ficar de brincadeira aí à toa, né? Essa semana eu não sei se eu vou gravar. Semana que vem provavelmente eu não vou gravar. No começo de julho eu não vou gravar porque eu tenho prova. Então eu não vou ficar muito nas redes sociais, meus amores. E vocês? Como tá a férias de vocês? Que tamo verãozão! Muito bom, gente. Ai, que gostoso. Ouvir música de verão no verão é outro nível. Beijo pra vocês, meus japonésicos lindos. Adoro a companhia de vocês lá no Twitter, tá? Tchau, tchau.